Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Jesus revela a face amorosa do Pai que consola seu povo. Vai ao encontro do necessitado, pois não se conforma em perder nenhum de seus filhos e filhas. Veio as suas promessas. Senhor Deus vem com poder, mas é um poder que se apresenta sobre a imagem do pastor que cuida do seu povo. Preparemos então o nosso coração para a sua chegada. E o Evangelho desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo, é o 18, versículos do 12 ao 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, tomando a figura da ovelha perdida como exemplo, Jesus quer nos provar que o Pai não desiste de nós. Ele não deseja que nenhum de nós se perca. Muito pelo contrário, Ele está sempre nos buscando, descansa quando nos afastamos dEle, até que nos encontre. Desta forma, ousamos até dizer que o reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza, das nossas transgressões, é o meio que nos arrasta para Deus. Pode até ser incoerente, mas a nossa culpa, de certa forma, é necessária para que possamos usufruir da misericórdia do Senhor. Veja o Evangelho de hoje. O próprio Jesus nos garante que o Pai fica mais feliz ao nos resgatar quando estamos perdidos do que mesmo quando estamos sempre perto dEle. Na verdade, por causa do nosso pecado, todos nós, em algum momento da vida, somos ovelhas desgarradas, necessitadas da salvação e de abrigo. Portanto, por mais absurdo que possa parecer, apesar do nosso pecado, todos nós deveríamos nos sentir felizes, sabe por quê? Porque assim nós temos a oportunidade para que Deus se manifeste, manifeste a sua misericórdia. Somos essas ovelhas fugidas querendo voltar e o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher. O Pai não quer que nenhum de nós se perca, portanto, deixemos-nos encontrar pelo pastor que é Jesus? Não nos deixemos tomar por sentimentos de culpa, nem tampouco de nos fazer de vítimas diante dos atos que possam ter nos afastado de Deus? Pois Ele nos olha. Olha com amor, com misericórdia. Aproveitemos, então, este tempo tão especial, este tempo do advento, para recomeçar uma vida nova e endireitar o que está torto. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este lindo, que este importantíssimo evangelho de hoje vai nos conduzindo, vem nos mostrar a alegria do reencontro. Quem tem fé, espera, espera, mas com alegria vinda do Senhor. Nada poderá nos arrancar a alegria que brota de uma fé esperançosa naquele que vem ao nosso encontro para nos resgatar das garras do encaridido, do maligno. E para isso precisamos compreender que o evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 18, reúne uma série de textos sobre a forma de sentenças, de parábolas, tudo com a finalidade de orientar as novas comunidades que estão na origem da igreja, tudo para um convívio fraterno, pacífico, misericordioso, acolhedor. E o evangelho de hoje integra-se em esse conjunto de textos e pode ser encontrado também lá no evangelho de Lucas. Só que lá em Lucas, a parábola é dirigida aos fariseus, aos escribas, que censuravam Jesus por receber e por comer com os considerados pecadores. A ovelha perdida e depois encontrada com alegria e reintegrada no rebanho, exprime sim a missão de Jesus em acolher, em restaurar o convívio comunitário daquele povo excluído, julgando os pecadores pelo sistema religioso, social. Aqui no evangelho de Mateus, a parábola é aplicada no sentido de acentuar que Deus não deseja a exclusão de ninguém da comunidade. Nele vemos também o rosto do verdadeiro Deus, Deus que é Pai, que se alegra quando reúne junto dEle todos os filhos dispersos pelo mundo, contra ou não a sua vontade. A ovelha perdida é um pequeno, algum membro da comunidade que se desviou, excluiu Deus da sua vida, abandonou a comunidade a qual pertence. E hoje eu, você, a comunidade em geral, somos convidados a apoiar qualquer irmão em crise. E o que nos impele a proceder desta forma para com o irmão, com a irmã que se extraviou, é que o nosso Pai que está nos céus não deseja e nem quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Deixe-se então encontrar pelo bom pastor com ele. Você terá vida, a vida e a abundância. Portanto, este evangelho de hoje é especialmente para você que se encontra perdido, sem saber o que fazer, desanimado, triste, abatido, preocupado. Deixe-se encontrar pelo bom pastor com ele. Você terá vida, a vida e a abundância. Não diga que tudo está perdido, que a sua vida já não tem solução. Deus está procurando por você, sabia? Sim, basta se deixar amar por ele. Então você conhecerá o sentido, o sabor da sua vida. Aliás, o plano de Deus é que todos os homens, que todas as mulheres conheçam a verdade e conhecendo-a, possam salvar-se. Portanto, para Jesus, quando a ovelha é reencontrada, reconduzida ao rebanho, a alegria que o dono sente é menor do que a de Deus ao ver o seu filho que estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora vive. Portanto, este lindo evangelho de hoje tem, sim, como escopo fundamental, a alegria. A alegria por encontrar a ovelha perdida, muito maior pelas que estão juntas, presentes. E é urgente o anúncio ardoroso, a dedicação ao evangelho nos dias de hoje. Que possamos, então, com muita alegria, com muita fé, descobrir e encontrar quem está à margem da comunidade do reino, pois a comunidade, o reino, é, sim, o lugar da acolhida, do serviço, da valorização recíproca e também do perdão com Deus e com os irmãos. Que este tempo do advento seja, sim, propício para mim, para você, no fervor evangélico. Amém. Muito obrigado, você que me acompanhou na reflexão até este momento. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, Tu és o bom pastor. Em Ti tenho a vida e a vida em abundância. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue, evangelize. Faça você também a sua parte. Não é difícil. Compartilhe este evangelho no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, com seus familiares. Vá ao encontro da ovelha perdida. Faça um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se é assim. Deus permitir. E um ótimo dia.